Pronto, aqui tá ok Vamos aqui em cima Precisa pra vender mais já pra comprar? Não Um pouquinho Já tá saindo aí Já tá, mas a gente precisa Vamos pesquisar Deixa eu só afastar aqui Esse A gente tá lá fora Tá bom Tem como vocês olharem É A do Facebook por alguma Ou a do Youtube Meu O canal é Cultura dos Pajeros Pra gente ver É, quatro anos em ponto, viu filho Já começamos lá Já Aí no Facebook Já tem Já tem 21 pessoas Não sei Já tem 21 pessoas Não sei 21 pessoas E Não 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 Já pode começar a dizer boa tarde É, já tá falando É bom o mestre aí, pode falar Fala mais alto Boa tarde Boa tarde aos amigos e amigas Que estão conectados Em mais um trabalho virtual Que estou fazendo Neste meio de maio E nesse período de pandemia É, dizer que essa live cultural Está sendo transmitida Pelos Pelas unhas de canais O canal Cultura do Pajéu No Youtube Pelo Facebook Da página do poeta Geraldo Amâncio Certo? Também está sendo transmitida Pela página Blog de Pentecostes Do meu amigo Zé da Legnas Lá em Pentecostes Também pelo canal Blog Notícias de Pentecostes E pelo próprio blog Tá certo? Desde já A gente agradece Pelos apoios E E é isso Redação Boa tarde Primeiro agradecer a Deus Por mais essa oportunidade Né? Como sabemos Há uns 70 dias Os cantadores Têm trabalhar Os autônomos todos Né? Os cantadores são autônomos E o meio de se comunicar Com os ouvintes Com os apreciadores A cura da cantoria Tem que ser Por intermédio Que estamos fazendo aqui É muita gente, né? Gravando lives Aí Nós estamos aqui Com a quarta Esperamos Que Deus nos inspire Que a gente possa fazer um trabalho Dia inteiro A grado de todos Eu sou Geraldo Amâncio Pentecostes E nós vamos começar a cantar Né? Boa tarde Vamos Aqui nós só somos dois Mas lá fora são milhares Aqui em pleno Nordeste Começam nossos cantadores Na capital Fortaleza A terra dos verdes mar Pra ouvir nossos cantadores O povo se interessa Ai gente afina as violas O tempo passa depressa Pra começa tem a hora Mas pra vida não tem pressa Repete como uma peça No rádio foi o primeiro Depois na televisão Para o fai brasileiro Mas agora nessa live Ele vai pra o mundo inteiro Agora o nosso roteiro A partir desse segundo O som da viola Boa o verso Bem feito e profundo Por meio da internet Viaja o resto do mundo Nos lugares que eu circundo Os versos sempre cantei E nessa modernidade O meu trabalho farei O meu verso está chegando Aonde eu nunca cheguei Hoje pra cantar cheguei No papel de violeiro Começamos devagar Pra depois ir mais ligeiro Quem pega o peso pesado Pega o primeiro maneiro Eu vou no mesmo roteiro Que o meu companheiro trilha Quando chega a inspiração É que o repentista brilha Porém toda cantoria Só começa com cestilha Essa é coisa com cestilha Na toada diferente Pra poder mostrar o povo Agora daqui pra frente Mais um vestido esquecido Ressuscitado da gente Cantador é diferente Més de motor do juízo Para agradar a plateia Pra cantar o que é preciso Um outro escreve Decora Mas se canta É digno ao ouvir Vim fazer o improviso Para quem quer me escutar De cestilha, moto e sete Ou galope a beira-mar Pois pode faltar de tudo Mas o resto não vai faltar O meu negócio é cantar Cante bem ou cante ruim Já tem mais de meio século Que eu vivo cantando assim E esses versos que eu publico É Deus quem manda pra mim Sei que já fui um mirim Mas sou profissionalizado Ainda sou adolescente Você é mais afamado E quem tá da minha idade Não se queixa de cansado Eu já venho do passado Que eu sou do antigamente O meu negócio é cantar E por isso vivo contente Meu futuro não é longo Como eu aprendi do presente Já que eu estou no presente E o meu trabalho é tão novo Nós fizemos outra live E hoje fazemos de novo Pra poder matar o povo Dessa saudade do povo Cantoria para o povo Pra ser anormatudo Poeta tem que cantar Hora, segundo e minuto Se acabar a cantoria Se acabar a cantoria A cultura bota luto Hoje sua voz escuta Hoje sua voz escuta Na hora temos ciência Na hora temos ciência De quebrar qualquer jejum Eu tocando essa viola Eu tocando essa viola Mostro um trabalho incomum Na notícias de Pentecostes O seu José Mário Chico da Sucano Minha amiga Socorro Maia Lá em Itabueiro Que diz que estaria assistindo E assim manda meu abraço Meu amigo Pedro do Leite Que está um pouco debilitado Mas graças a Deus Teve uma melhora E vamos fazer sua cantoria Próximo ano Se Deus quiser meu Pedro Netinha Valdésio Rufino E para o seu pai Zé Duda E Dona Maria Lá no sítio Ponta da Serra Tá bom? Já já eu vou cantar Um velhinho roçado Com o senhor Zé Duda Naquele dia da cantoria Eu não consegui cantar mais Hoje vai Tá bom? Vamos cantar um estilo Pouco cantado na cantoria Chamada Oitavão Rematido Eu atendo aqui o nosso amigo Ivo de Manuzinho Na Instabral Vamos embora Juntamente ao camarada Não vou ficar esquecido Cuxa e chamo sem maçada Pra saber do sustenido Como a cantoria é santa Afina a minha garganta Que é pra ver se a gente Canta no oitavo Rebatido É nessa hora tão santa Que vai versos pra ouvido Pra tirar dessa garganta Eu sempre fui prevenido Temos uma cochichada Pra combinar a toada Pois não combinamos nada No oitavo No oitavo Rebatido A polícia tem poder Pra prender Prender bandido Todo cidadão que crê Com o misilio prometido Sabe livrar do inferno Pois creio do Pai Eterno Com o seu nome do caderno No oitavo No oitavo Rebatido Todo rico anda de perno Porque anda bem vestido Todo cantador moderno Pra cantar é prevenido Quem mata vive pistola Quem estuda tem escola Quem canta usa viola No oitavo Rebatido Aluno vai à escola Pra poder ser prevenido Quem é vítima de pistola Às vezes fica ferido Relógio marca o segundo O oceano é profundo E a terra do povo É o mundo No oitavo Rebatido O sonho do vagabundo É totalmente perdido Quem profetiza esse mundo É bastante prevenido Treva vive a madrugada Viu o camponho da enxada E o vivo dessa toada No oitavo Rebatido O camponho na enxada Cavando o chão em seguido Vai esperando a chuva E o inverno prometido Desce o malagro na face Vai plantando o seu alface Pra ver se a plantação nasce No oitavo Rebatido Eu conheço o ser Que nasce Devia não ter nascido Por não ser de boa classe Tudo que faz é perdido Quem vive o choro do pranto Vive o milagre do santo E eu de repente Esquecando No oitavo Rebatido Aquele que crê em santo Tem milagre oferecido Quem lê um livro Com tanto Já aprende Por ter lido No oitavo Quem cansa muito Se rende Quem tem um estelacete Quem estuda No oitavo Rebatido Policial Policial Quem entende Não faz trabalho Perdido Todo o seu Quando ele prende Comumente É um bandido Fiz o piseiro Fiz o piseiro da mama Fiz o artista do drama E o rapista da fama No oitavo Rebatido O homem O homem que não tem fama Pois se chama de esquisito E o menino que de fama Se chama de mal ouvido Que se tamo no abrigo Dessa maneira que eu vivo E sua mãe dá um castigo No oitavo O homem é batido Valeu, Guetta Deixa eu ver o que é que tem aqui Pra gente falar pro pessoal Tico que tem uma ciência Porque ele tá com voz Mas a gente dá uma imagem Tem muita gente pra gente lembrar aqui Vamos ver o que é que tem por aqui, Guetta O que é que tem por aí? Aos amigos que estão no Youtube A gente pede Só se der alguma interferência Porque a gente vai mudar só a internet Tá certo? Mas eu acredito que não vai cair não Tá certo? Vai ser mudado aqui É só... Tá só mesmo Isso E aos amigos que estão no Facebook Ah não, não, gente Que tá no modo avião Pra entrar no Youtube O pessoal tá perguntando Como é que tá no Youtube É no canal Cultura do Pai de Aú Canal Cultura do Pai de Aú É... Aos amigos que estão querendo entrar pelo Youtube A gente está por dois canais O canal Cultura do Pai de Aú Que tá sendo transmitido daqui E o canal Notícia de Pentecostes Tá certo? Então aqueles que querem ver no Youtube Procurem esses dois canais Mandar aqui boa tarde ao nosso amigo Zé Mauro Que é lá de Jaguaruã Uma figura extraordinária Que tem um arquivo fantástico de cantoria E sempre me manda, certo? Mandar aqui também um abraço para o senhor Josué Leite Diniz Presta atenção então Lá em Londrina, Paraná Para os filhos Jefferson Joanice O padre José Ricardo Um abraço também para o Acácio Seu José Faremos a grande cantoria Em maio do próximo ano Lá em Londrina Já tá tudo acertado Coiabas Que tá com a família em casa A menina que tá em casa aí As culturas médicas Não é isso? Nessa terra linda aí É de Batu e Jucaz Eu mando aqui também Um abraço para o Antônio Fernando Secretário de Educação em Vazalegre Nené Vereador E também O doutor Ferreira Lá em Santa Quintelista Mas já pediu para não ligar Por favor Essa hora lá Não tá em modo de saber Vamos lá Aqui para o nosso amigo João Batista Camilo Lá em Taperuaba Que é sogro do doutor Zé Carlos Abraço também a Cristiano Que tá com mais de 100 pessoas Lá em Pilõezinho No município de Pilõezinho Você já esteve lá comigo Na Paraíba Assistindo o nosso programa Vou falar Doutor Zé Carlos Vamos atender esse motelho Que ele disse É Enquanto não tem vacina O remédio é isolamento Tá bom? Vamos embora? Você acha que vai dar um jeito aí? O que ele não tá saindo? É Tu me ouviu a esquerda É Olha o que é Olha o que é Doutor Zé Carlos Você não seja teimoso que essa doença lhe atrasa, pois por favor fique em casa que o negócio é bingoso. Vai um recado bondoso de quem tem conhecimento, tá pegando a terra. Tenho tido paciência junto dos amigos meus, mas tenho esperado em Deus e espero na ciência. Pois quem a adolescência sofre no nosso momento E o idoso em todo evento passa pela tristezina Enquanto não tem vacina o remédio é isolamento Seja mais experiente, jura até no evangelho Não tá matando só velho, tá matando muita gente Levando até ir no centro, vai até apartamento Não mude o comportamento, digo a menina e menina Enquanto não tem vacina o remédio é isolamento Essa doença terrível que está sendo fatal É de forma universal e já alcançou outro nível Não tem um remédio incrível pra sarar o ferimento E o nosso padecimento depende da medicina Já que não temos vacina o remédio é isolamento O vírus que eu não destaco O vírus que eu não destaco O vírus que eu não destaco Que tá tirando sossego Que vem do mousseico Outros que vem do macaco Eu só sei que não é fraco Que aperta a todo momento E esse vírus violento Dizem que nasceu na China Enquanto não tem vacina o remédio é isolamento Eu tanto tenho esperado Mas o remédio se atrasa E tenho esperado Em casa vou totalmente isolado Bastante eu tenho rezado Por ter mais fé lá no momento Ao meu Deus Cristo Bento E também na fé da doutrina Enquanto não tem vacina o remédio é isolamento Valeu, atenda aí quem tá pequeno velhinho do roçado, por favor Beleza, dizer aqui aos amigos que estão pelo Youtube Que, assim, pelo que eu tô vendo aqui nos telefones Na tela do celular, né Parece que tá dando um atraso Não sei se é só pra gente Tá A voz tá atrasando também? Não, se eu não animo A imagem tá atrasando, né? Aí é como a Nama na Vemão Folha Diz que ela só tem imagem, não tem sol É Mas infelizmente, meu povo É problema de internet Algo que a gente vai tentar resolver Gente, tenta colocar Tirar do modo avião Aperta aí no aviãozinho Aperta pra baixo Tira do modo avião E de língua e fala É isso aí, estamos É de língua e fala Geral da Mância e Guilherme Nova E nunca mais Mãe de família invejável Comportamento exemplar A lacuna que deixou irá se perpetuar Lugar de santa é no céu Envolta no santo véu Santa foi no céu morar Algum recado aí, Rabininho? A Maria, né? Quem? A Maria, professora, né? A Maria Braga, doutora Argentina Nestor Nestor Rolim, um abraço Pra ele Pra Francisco de Assis Pra Dona Bia, lá no Rio de Janeiro Rodrigo do Nascimento do Pará Isso, Rodrigo do Nascimento do Pará Jeito, Flaviana, Beatriz Jeito, Flaviana, Beatriz Isaac Isaac, Geórgia, todo mundo Vamos lá Meu querido Anílio Medeiros Manda um abraço Para todos os taxistas Anílio Medeiros Manda um abraço Para todos os taxistas de Brasília Vamos lá, Boeta Beleza, só dizer àqueles amigos Que estão pelo Youtube Que a gente já trocou a internet Assim, a internet da transmissão E ela Parece que ainda continua travando É isso, Gê? Gê? Também é uma leisinha Parece que agora amenizou um pouco, né? Então, ela caiu Mas a gente já está de volta pelo Youtube Pelo canal Cultura do Pajéu Para aqueles que estavam pelo canal Fiquem à vontade que a gente já voltou Se der algum travamento Infelizmente é por conta da internet E que também estamos transmitindo Pelo Facebook do Poeta Geraldo Amos, tá certo? Deixa eu só mandar mais uns abraços aqui Para o meu amigo Primeiro para o meu pai Para a minha mãe que está assistindo em casa, né? Que é a primeira vez que eu estou assistindo E Letícia que estamos assistindo Fabrício Laimaraguá Professor Estélio Torquato Obrigado, professor Grande poeta Professor Estélio Torquato Paulo de Taço Poeta de Itauá Lu Carocas Cléodson Viana Ariebaldo Viana Carlos do Canal Cultura do Pajéu João do Posto E... Herbert de Maciel Luiz Sangererê Zé Marito Fortaleza E Dona Verônica Já já a gente fala em mais nomes, tá bom? Se bora com o velho professor Quem aí pede? Pronto Eu ofereci aqui o velhinho do Rossato Para seu Zé Duda Tá bom? Seu Zé Duda eu ofereci aqui É lá no Encanto no Rio Grande do Norte, não é isso? Então pode lembrar essa bora então? Tá É assim o lado Gente, vamos... Aperta só aqui em... E... Fechado Aperta só aqui em... Seu Zé Duda Seu Zé Duda Acende o cachimbo e fuma Aperta só aqui em... Não se tem assim como a gente Não se tem assim como a gente Mas lembra as mãos calejadas E o caminho do Rossato Está por mato tapado E o velhinho lembrando Das pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorando Para acalentar seu chão Tem a velhinha coitada Um velho chapéu de couro Um cachimbo e a lixada E um cachorro viludo Que lhe acompanhava em tudo Com o tempo está além Que hoje caçadas não faz Que o dono não pode mais E nem ele pode também O cachorrinho morreu E a velha morreu também E daí tudo enegreceu Com o velhinho sem ninguém Ninguém lidava com o meio E ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira E sentou-se a ver derradeira Lá no batente da porta Lá um cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Fechou a boca e morreu Virado para o caminho A mão direita estirada Para o carro da lixada Companheira do passado Pela ferrugem punida E assim terminou a vida Do velhinho do rosa Onde quem por perto passa Vê na beira da estrada Do cachorrinho a cagaça Vê do velhinho a enchar Vê o caminho da rosa E também distante a palhosa Se parecendo um deserto Escuro como um carbono Somente porque seu dono Nunca mais faço por perto Escuro como um carbono Somente porque seu dono Nunca mais faço por perto Valeu Cureta Quero agradecer aqui Esses apoios Que nós estamos tendo aqui Para esta live Contamos com o apoio De Rabelo Diesel Limitada Serviço de bombas E bicos injetores em geral Fica na Avenida Alferrais 11 530 Teresina Piauí Organização do nosso amigo Renato Rabelo Uma figura enorme Esse camarada nos ajudou Numa campanha Não foi meio não 10 anos Ajudando financeiramente Uma família muito carente Deve também O apoio De Aurorense Comércio E Indústria Parafusos No varejo E no atacado Distribuição De ferragens Em geral Abraço A meu parede Meu amigo José O Hilton Fernandes Apolando daqui a pouco Eu lhe atendo Tá bom? Tem algum recado aí? Já são mais de 200 pessoas Assistindo no Facebook Antônio Carlos Gonçalves Do Mato Grosso do Sul Antônio Carlos Gonçalves Do Mato Grosso do Sul Antônio Carlos Gonçalves Tarsísio Alcântara Tarsísio Alcântara Tarsísio Alcântara Lá em São Paulo Filho deputado Eliane Silva Eliane Silva Fone de Guilherme Alessia Fone de Guilherme Alessia Fone de Guilherme Horizonte Ela Carro Simplício Perguntando quando será o próximo chão em São Paulo Eita! Quando passar a pandemia Carro Simplício aí em São Paulo Tá bom? Vamos cantar um três por dois Esquentar um pouquinho Vamos! Você pintou de cantar O velhinho do roçado E cantou muito afinado Foi bom pra gente escutar Mas pra cantiga esquentar Vamos mudar os papéis É três com dois É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois e mais três O Deus muda o meu destino O enforca esse menino O cantador de vocês Eu sou um bom nordestino Nasci pra cantar É verde para a plateia Excelente de todo jeito Eu combino Com Moacir Laurentino Com Zé Vizente Ou com Zé É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Vou afinar a garganta Pra mostrar como é que canta Pra o cantador de vocês Pra seguir não aliança Viver entre os veteranos Você canta há cinco anos E o nome não se levanta Não sei o que é que tu canta Também não sei quem tu és É treze com dois É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Eu ensino Eu ensino esse bandido E ele é malagra de cinco O cantador de vocês No oitado não é batido Não fez os versos que eu faço De você eu ultrapasso Porque já sou bem menino Você hoje é detido Na grade dos meus quartéis É quartéis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Viola eu colto no braço E chicote é no espinhaço Do cantador de vocês Você tem muito fracasso Na sua estada é cumprida Pois vai cantar toda a vida Sem fazer tudo o que eu faço Canta cheio de varaço Seus versos não são fiéis É treze com dois É onze com dez É nove com oito É sete com seis É sete com quatro Mais um Mais dois E mais três É muito feia a doada E vai morrer sem cantar nada O cantador de vocês Você só faz a zoada E não canta com o meu canto O povo sente a espanto Quando escuta o camarada Não tem a tinta afinada Pra pintar os meus Vai dez É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com seis É sete com quatro Mais um Mais dois E mais três Sempre que canta comigo Termina meu inimigo O cantador de vocês O povo sente o palco É o mastigo Pra ficar mais repentista Bota o carro em minha pista Para andar por onde eu sigo Eu sei que sou mais antigo Mas sei cumprir meus papéis É treze com doze É onze com dez É nove com oito É sete com cinco É cinco com quatro Mais um Mais dois E mais três Ele me diz que estuda Me atrapalha Não me ajuda O cantador de vocês Beleza! Vamos aqui É... Dar mais algum recado Tem alguém que tá mandando mensagem ali pra mim É... só que dizer de novo que eu não tô Podendo pegar o celular e tal Até porque o YouTube de vez em quando dá um problema E a gente não quer que aumente, né? Então... A gente quer deixar de estar É... Mandar aqui mais um abraço pra... Pronto! Mandar aqui um abraço pra Dona Nena que tá assistindo também Minha amiga É... Um abraço pra o meu amigo Gilvan Cunha Marinalva Dona Lucila e seu oficina que são meus avós Tá bom? E... Mandar aqui também dizer Falar aqui de uma empresa Super interessante E que faz um serviço que pouca gente faz Por isso que é interessante que a gente fale Atenção caminhoneiros Donos de empresas de caminhão, de oficina E donos de caminhões É... Tanks Para qualquer caminhão Ligue... 85... 9... 96... 30... 32... 28... Certo? Caçambas... Carrocerias... Aqueles... Carros de carro-pipa... Né... Aquela... Aqueles carros tanque Que desenquipidoras usam também Tudo é fabricado por meu amigo Valdecar e sua equipe Tá bom? Qualquer coisa se alguém quiser o contato Entre em contato com a gente Que a gente passa por mais tarde Vamos lá? Nós temos também o apoio Nessa live De Issanfel É ferro Para construção Serralho, alumínio e aço Fica na Avenida Freire Cirilo 486 Em Messejana, Fortaleza Obrigado Ao Primo Zé Uma figura extraordinária Eu ia ver se eu tava Pra pegar um uva e não sabia Nem aparece esse anjo Que sempre tem os botas da minha vida Pra cuidar de mim Dedé de França E Loriene No Service Cefs Delícia Caseira Em Jaguaretama Abraços Prestigiando também a nossa live Toninho do Mercantil Mercantil Santa Fé Lá no Cardoso 2 Também com muita gente assistindo Ricardo Radialista Em Piquet Cardeiro Terra boa, né? Fizendo presentações belezosas Sozinhas Chaguinha de Mangabeira E João do Posto Não é o tema do João do Posto? Ah, isso Depois dessa pandemia Cantador não ganha nada, é? É, depois dessa pandemia Cantador não ganha nada Vamo, senhora Den움, Renata Eu fala Com a cabeça a mar de ceia Que eu posso espalhar Que antes do vírus chegar Cantador vivia bem O emprego que ele tem É a viola afinada Mas agora está calada Aí com o dono silencia, depois dessa pandemia, o cantado não ganha nada. Quando tudo começou, eu me senti agredido, que tudo foi proibido e ninguém pode fazer show. Espera um pouco, eu vou com a viola encostada, sem soltar minha toada e sem fazer a cantoria, depois dessa pandemia, o cantador não ganha nada. Se ele inventar de cantar, para homem e pra mulher, se a polícia souber, vem a cantiga acabar. E ele não pode escapar, é a família aperreada. A conta fica aumentada e não tem quem pague a quantia, depois dessa pandemia, o cantador não ganha nada. Pois foi tudo começado, com esse vírus terrível, que agora aumentou o nível e eu fiquei pré-ocupado. Em festival programado, cantorinha ou cavalgada, em festa de vaquejada, em vaqueiro pra vacaria, depois dessa pandemia, o cantador não ganha nada. O cantador se divide na cultura popular, tem que uma máscara usar, e a doença não me agride, pra não pegar a covid, que essa é muito malvada. Fico na minha latada, fico na minha latada, e o meu grito silencia, depois dessa pandemia, o cantador não ganha nada. Pra cantar em festival, tem uma proibição, também soltar o paião, em qualquer algum local, a lei emergencial, talvez, pois seja aprovada. Essa está sendo esperada, e quem fosse ainda queria, depois dessa pandemia, o cantador não ganha nada. Nosso abraço ao doutor Arturo, que é advogado, inclusive o colega do meu filho também, que fez direito. Algum recado mais aí? Doutora? Lua Pinheiro. Lua Pinheiro, assistindo o programa de filhas do grande poeta, é Cílio Pinheiro. Nós temos Lúcia da Casa do Cantador, um abraço, primeira dama da poesia. Dedé Fagundes, cunhado de Manoel Sudu. Dedé Fagundes, cunhado de Manoel Sudu, deve ser afogado lá em São Félix, salgado de São Félix, na Paraíba. Me explica que quem está assistindo aqui, está vendo vocês canhotos, mas é porque ele está meia a cama. Ah, tem um amigo aqui perguntando se a gente é canhoto, mas é porque no Facebook. Valeu. Não, pra isso. Mais um abraço, que dizer, uma coisa que a gente não falou ainda, né? Na descrição de cada vídeo, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, a gente disponibilizou o número de uma conta bancária, uma conta da Caixa Econômica. Lá estão todos os dados, pra aqueles que desejarem, que puderem também contribuir com qualquer contribuição, tá certo? Porque é uma espécie de bandeja virtual, dessa maneira que estamos trabalhando durante a pandemia, né? E que vai passar, se Deus quiser. Dizer que a gente disponibilizou a conta da Caixa Fácil, tá certo? E a operação é 0,23, porque é Caixa Fácil. Se fosse qualquer outra poupança, seria 0,3, mas essa é 0,23. E se você quiser compartilhar com alguma coisa e não tiver como ser pela Caixa Econômica, nós também temos do Banco do Brasil e do Itaú, mas essa a gente só disponibiliza, caso você nos procure, com o número que está na descrição, tanto no Facebook como no YouTube, tá bom? Desde já a gente agradece, mas só de vocês estarem assistindo já é um grande pagamento pra todos nós. Quero mandar um whatsapp pessoal lá de São Paulo. Vicente Viva, parente velho, grande abraço. Zé Rolim, vereador, boa tarde. Boa tarde, quem é mais aqui? Poeta Erivalo Nassio, grande figura. Zema Mede, Batista de Areia, Kiko Pinheiro, grande figura. Gegê dos Patos. Daniel, o que promove cantoria de beleza, né? O pessoal lá de Santos. Chico Paraíba e Evandro Antunes, um grande abraço. Boa tarde, poeta Douglas Afonso, no Pará. Renato Rabele, já falei, em Teresina. Quem é mais aqui? Edinho, em Bezerros, vai promover cantoria pra nós. Já falei também aqui no nosso amigo Ido. Vamos lá. Aqui, doutor Nestor, no Rio de Janeiro, já falei. Grande figura que foi comigo à Europa Asa, em Bahia, como dizia Zé Limeira. Francisco de Assis e Dona Pia. Boa tarde também ao DI de Dantas, que descreveu na colaboração também. Em Imperatriz, no Maranhão. Dias, humilha e toda a família, um abraço. Sandoval, em Maturé, a terra de Zé Limeira. Pau do Bar, no Recife. Meu amigo Nilton e família também lá. Nilton Leite, figura grande. Obrigado. Grande poeta Raimundo Nonato Neto, que fez uma divulgação maravilhosa dessa nossa live. poeta que voltou e trabalhou em Caiazeira, que divulgou demais. Obrigado a você. Inclusive fez uma canção belíssima, sabe? Linda, falando da pessoa que adota a criança. Parabéns, que coisa linda. Valeu. Um abraço pra você, pra sua senhora, pra todo mundo. Vamos cantar mais? Vamos. Tem algum pedido aqui? Tem. Ah, rapaz, tem um pedido aqui. Que é do nosso amigo Apolônio, né? Deixa eu ver onde é que tá por aqui. Vê se eu acho. Blá, 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 blá. Apolônio, que dedica até o nosso amigo. Tem um aqui. Tem aqui. E aí, vai? Tem um aqui. Que é incrível. Ah, vamos à cançãozinha. Essa canção eu fiz com o Antônio Jacinto. Não sou cantador de canção. Mas como é um louvor, um louvor a Deus, eu fiz, eu acerto, pôs várias trovas. Depois eu fiz só essa. Tem cantação para assim, já que se lembrou mais. Quem crê em Deus sofre bem. Por isso é que minha vida, eu entreguei ao Senhor. Quem crê em Deus sofre bem. É bem melhor a sua dor. Por isso é que minha vida, eu entreguei ao Senhor. Quando eu grito, Ele me escuta. Quando eu peço, Ele me atende. Dos perigos dessa vida. Sua força me defende. Nos momentos que tropeço, a sua mão me segura. Me levanta. Me levanta quando eu caio. Se tropece, a doença, Ele me cura. Quem crê em Deus sofre bem. Quem crê em Deus sofre bem. É bem melhor a sua dor. Por isso é que minha vida, eu entreguei ao Senhor. Vai dizendo quem tem mais aí com quem vai dizer. Vai. Está dizendo que Adailson, vocês estão sendo transmitidos ao vivo no canal 12 de Itatira. Ah, rapaz, obrigado Adailson. Adailson Cardoso está dizendo que a gente também está sendo transmitido pelo canal 12 de Itatira. Adailson, que a gente fez uma cantoria muito boa. Tem mais gente? Nazinha, irmã de Josué e Nandrina. Nazinha, irmã de Josué e Nandrina. Obrigado. Seu Josué, eleito e lá de Santa Terezinha da Paraíba que mora no Paraná, né? Vamos lá? É, Gorete, Holanda e Iracema. Gorete, Holanda e Iracema. Ah, esse aqui é o pessoal que vem lá na Beira-Mar, lá em Caxias, na Maranhão. Ah, o pessoal de Caxias. Samuel. Samuel, obrigado. Samuel, Caxias, pedindo Beira-Mar, saíra, em seguida, já. Diógenes, Rodrigues. Diógenes, Rodrigues, um abraço. João Grande. João Grande, que coisa boa. Claudivão, a Serna. Claudivão, a Raça. Professor, professor. Professor. Sou o nosso amigo. Regiane Edmilson. Ah! Mais um aí, para a gente até aqui. José Ivone Oliveira. José Ivone Oliveira, um abraço a todo mundo. César Gomes. César Gomes. O que é que fazia 10 horas de live? É. Leonil, a sua fria. Leonil, a sua fria. Leonil, a sua fria. Um abraço, obrigado pela divulgação. Duval, lá no Icó. Meu primo, velho. Damião Dino. Fique-te, Ivone Dino. Um abraço. Quelyane Souza. Quelyane Souza, obrigado. Obrigado. Olha, vamos atender aqui a nossa amiga Paulônio, Iaíla Maria, o casal maravilhoso lá de Banambulho, que pede uma hora aqui fazendo duas estrofas, dizendo, o final de Valdir foi uma tristeza, foi embora um pedaço da cultura. Bora? Pode começar agora, você? O final de Valdir foi uma tristeza, foi embora um pedaço da cultura, depois cantar com o pessoal caixinha pra todo mundo. Galota vira mais, vamos lá. E aí? E aí? Valdir foi grande cantador, todo mundo conhece o seu talento, ao cantar adjuntino ao instrumento, o Nordeste sabia o seu valor. E foi vítima do infarto matador, que acabou abalar sua postura. Sob o chão se abriu a sepultura, e sobre a terra ficou sua grandeza. O final de Valdir foi uma tristeza, o final de Valdir foi uma tristeza, acabou um pedaço da cultura. Mauritélis foi grande campeão, não conheço ninguém maior que ele. Inclusive eu cantava junto dele, mas a morte levou sem precisão. Um amado pra nossa profissão, foi além de poeta, criatura, e uma alma completa de doçura. Está perto de Cristo com certeza, o final de Valdir foi uma tristeza, foi embora um pedaço da cultura. O herói da cultura, o popular que cantou para mim e para vocês, que acabou se acabando de uma vez, mas seu nome nós iremos lembrar. Nem romances de José de Alencar, hoje pode atingir a sua altura, nem os clássicos que têm literatura, puderão atingir sua beleza. O final de Valdir foi uma tristeza, foi embora um pedaço da cultura. Valitélis, um grande companheiro, um poeta gigante de talento, que nasceu lá no chão do livramento, mas criou-se no chão um pajerozeiro, teve fama no solo brasileiro, que ninguém não teve a sua bravura. Inclusive, ele mora numa altura que só ama que tem muita nobreza. O final de Valdir foi uma tristeza, foi embora um pedaço da cultura. Aí é falante, vamos lá. Beleza, manda aqui mais uns abraços, esses abraços vão além da fronteira do Brasil. Um abraço aqui para o nosso amigo Augusto Canário, cantador português, lá em Portugal. O amigo também, Antônio de Abreu Freire, grande professor, Roberto Muniz, da Ilha da Madeira. E a gente ia cantar lá e foi adiado. Exatamente, que a gente tinha agora uma apresentação, participado de um festival na Ilha da Madeira, também em Portugal. E o povo veio também para Macau e para a China, talvez, Antônio. Pois é, e acabou sendo adiado para o ano que vem, que vai acontecer, se Deus quiser. Mas a gente quer agradecer a Helena de Roraima, que ela mandou a sua colaboração de Madrid. Não é isso, poeta? Helena Roraima, que é filha do grande, do imortal, do genial poeta Rogaciano Leite, que tem até o nome da avenida e daí é para ter o nome da capital. Um dos maiores poetas do mundo. Obrigado, Helena. Que Deus me proteja. Helena Roraima era tão apaixonada pela região amazônica que pôs o sobrenome de Roraima. Helena Roraima. Ah, que coisa boa. É só lembrar também aos amigos que dia 12 de... 12 do próximo mês, dia 12 de junho, eu estarei fazendo uma live com o Poeta Regis Trindade às três da tarde pelo Facebook do Regis Trindade e talvez também também no YouTube. A gente vai ver, certo? E agora vem. Nós vamos mudando nossa posição, você vai comigo por ter liderança, agradando um pouco dessa vizinhança e também de Caxias lá no Maranhão, que pede a poeta que mude o banhão, se fez o pedido eu preciso mudar. Eu sou seu parceiro, você é meu pai, Guilherme é Geraldo, é a Mosse, é o nobre, e a mina do verso a gente descobre cantando galope na meia do mar. É o Geraldo da Mosse com o Guilherme nobre cantando um estilo muito diferente pra nossa plateia que é mais excelente, quero que o povo hoje o verso sofre. A mina do verso a gente descobre botando os pés no chão e até procurar. Peguei a viola, comecei a tocar e hoje de poesia vim matar a cedo e vou fazer do jeito do pé da parede cantando galope na terra do mar. Eu durmo na cama, mas dormi em renda e eu tenho lembrança do tempo passado quando eu trabalhava ali no roçado que eu levava num pote pra matar a cedo e armava essa rede perto da parede na meia do peguei balançar. Por minha profissão eu peguei a mudar e quase eu caquejava, peço em um segundo, mas saco do verso na lava do mundo cantando galope na meia do mar. Já cantei com o Zé, cantei com o Raimundo, o Antônio José, o que é meu companheiro, o José, o Frasio, o que é bom, o violeiro, o que esse é primeiro e não é pra segundo, o José Vicente e um vato profundo também. Com o Chico Sobrinho já foi o meu par, com o Jorge Macedo espetacular e a cruz e irmãs, cantei com o Joás, mas com o Geraldo Amão os pés é muito mais, cantando galope na beira do mar. Fui com o Banda Mil, sob o nome Paz, também com o Louro da Raça Batista, com o Bruno Renal, que era Luiz e Lívia, com o José Monte, com o José Moraes, eu cantei pra frente, com o oeste pra trás, cantei com o Chico Sobrinho, que era do Pilar, cantei com o Bandeira, cantei com o Gaspar, o neto conhecido de Manoel Galvino, cantei com o Diabo, mas tirei o fino, cantando galope na beira do mar. Hoje em Geraldo, junto do menino, tocando viola, fazendo repente da nossa plateia, que é competente, por isso cantando agora eu combino, pois em gaguejar eu não tinha o fino, que hoje eu não quero sequer gaguejar, que a nossa plateia é espetacular, sentei na cadeira, comecei tocando, e o verso no mundo agora é sobrando, não é de galope na beira do mar. Quando eu comecei, eu tô me lembrando, porque fazer verso era meu destino, não marquei o dia, não sei se termina, o que eu quero no mundo, pois vivei cantando, com essa viola, basta tocando, pra toda a plateia querer escutar, não sei, pois o dia de me aposentar, e deixar esse verso que eu tenho, custo um, mas deixo uma vaga que você assume, e cantando galope na beira do mar. Vou cantar a planta que está lá no plume, no sul da serra, levando uma neve, e a gente cantar agora se atreve, por isso você que se acostume, pois dessa viola não tem um ciúme, que a minha um dia também vou deixar, enquanto tô ouvindo, pego a trabalhar, tocando viola, sentindo prazer, que é isso que eu faço, e é o que eu sei fazer, no interno galope na beira do mar. Pra ser repentista eu pude nascer, agradeço a Deus e a Mãe Natureza, que me ensinou a cantar com beleza, trabalho que eu faço com muito prazer, se a morte não vem, eu não quero morrer, o que eu quero é viver, tocar e cantar, fazer meu repente em todo lugar, não sou nem um príncipe passado, nem rei, mas quero cantar as coisas que eu sei, o idém galope na beira do mar. Mas até aqui eu cheio de ser gay, esse é meu trabalho, ele é meu improviso, vou tirando o verso desse meu juiz, falando de príncipe, falando de rei, seguindo essa vida continuarei, a toca, a viola e a improvisar, a gente faz verso pra o povo escutar, um verso é bom, um verso é ruim, porque o improviso só é feito assim, no interno galope na beira do mar. Fala de pomada, de flor e jardim, canta o firmamento, que é tão bonito, você vai cantando, eu solto o meu grito, porque a cantiga sempre foi assim, eu junto a você, você junto a mim, você meu colega, eu sou o seu par, e a nossa cantiga vai continuar, que depois que eu coloco a viola no braço, meu verso é inteiro, não falta um pedaço, que o idém galope na beira do mar. Minha poesia, mas eu também faço, pra nossa plateia que faz o pedido, esse meu trabalho é muito pedido, pra minha viola que está no meu braço, eu sigo cantando livre de fracasso, com geral da mancha, um espetacular, peguei a viola, comecei cantar, pra vir o meu atento na nossa, e contem um verso, faz outro, nos cantos do mundo, no interno galope na beira do mar. Lembra de mamãe, ator do segundo, uma história antiga que ela me contou, que era bem novinha, quando engravidou, pra ter um menino bastante profundo, para soltar a veste na lapa do mundo, mas vem depois um médico, para lhe atrizar, lhe disse, cuidado, você abortar, sei que Deus ouviu e editou o aborto, não tinha repento, se eu tivesse morto, sem cantar galope na beira do mar. Senhora? Beleza! Francisco Lima, Mombassa. Francisco Lima? Mombassa. Mombassa, eu conheço esses camaradas. Francisco de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Que coisa boa, um abraço também para Zé Maia, lá na Mombassa, e também para Macarrão, primo velho lá em São Paulo. A dialista Nildo Lucena, de jornada em Pesqueira. Nildo Lucena, lá em Pesqueira. Joás, assistindo. poeta, grande comunicador, uma fera, um vencedor da vida. Socorro Lopes, de Ajaú, São Paulo. Socorro Lopes, de Ajaú, São Paulo, um morar, meus pais lá em São Paulo. Messias, Itapajé, Messias, Itapajé, Mourão. Malu, senhor do velho, na Paraíba. Edson Reis. Edson Reis. Edson Reis, grande comunicador, lá na minha terra, do sete poeta, de primeira, inclusive, tem uma filha poetista. Parabéns para vocês. Geraldo e Beto de Utinga, Santa André. Geraldo e Beto de Utinga em Santa André. A professora Elva está dizendo que precisa do CPF para a conta. Acho que ele não se conta. No Facebook, professora Elva, eu coloquei o CPF, está certo? Mas, assim, e no YouTube também, agora eu não lembro. Nas duas descrições estão o CPF. Mas diga bem devagarinho, duas vezes, se a gente seca mais gente. Não, é o que eu estou dizendo. Na descrição do YouTube e na descrição do Facebook estão lá os dados da conta e também o CPF. está embaixo, está certo? Caso você não esteja conseguindo acessar, aí a gente manda assim terminar a live, está certo? Pode deixar. Edson Ferreira, São Paulo. Edson Ferreira, São Paulo. Doutora Elva, que fez doutorado em Londres, na Inglaterra. Em Carapicuíba. Do Luiz Mozaig, que fala muito sobre católico. Quem é? Toninho. Toninho de Parabéns. Toninho. Escava aí, meu, conterrano, a Parabéns do Marinho. Chechel de Monteiro. Chechel, poeta. Um abraço. Adinaldo, em Vizeiros. Edinaldo, em Vizeiros. O vereador Claudenício Pinheiro. Ah, o vereador Claudenício Pinheiro, lá de Irapuã Pinheiro. Um abraço, meu irmãozinho. Estamos aí. Aquele nosso amigo Jeg, aí o vereador. Ah, o vereador Mauro Jeg. Obrigado, vereador. Eu vou só falar o meu número do WhatsApp, porque aí depois da live, se alguém precisar de alguma informação, aí manda o meu WhatsApp. Vou dizer agora, depois eu digo de novo. é 85 o prefixo e o número é 996510806. 85, prefixo, 996510806. Está disponível nas descrições, mas já já eu digo de novo, tá bom? Para facilitar para vocês aí. Um abraço. É, vou ver se você termina daqui a pouco, daquele fila aqui, que você já sabe, do que é uma donadeira, meus amigos, e até outro dia... Não se vai ninguém vai, não. Obrigado. Eu não lembro. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, cantar aqui os dois ou três versos, pensa-me que está pedindo um morão, é uma espécie de desafio, mas me mandei um chamado, é caco de vidro só, tá bom? Vamos embora. Eu começo por Adão, do Jardim do Jardim do Jardim do Paraíso, coloque em meu improviso a história de Abraão. Riqueza de Salomão e toda a família de Jó, ou os filhos de Jacó, que eu entendo a escritura, não bote a mão que se fura, que é cargo de vidro só. Pra você eu vou dizer nesse caminho que eu sigo, pra poder cantar comigo sem sentir o desprazer, você vai ter que trazer a carne de Caipó, o sal lá de Mossoró e do sertão a rapadura, não bote a mão que se fura, que é cargo de vidro só. Na minha filosofia, a minha ideia é completa, ainda não vi poeta, me assombra em companhia. O melhor em cantoria, desde aqui tá o Caipó, onde eu costuro e dou nó, nenhuma mão descostura, não bote a mão que se fura, que é cargo de vidro só. Pra poder cantar baião, sentado aqui do meu lado, tem que ser bem informado, sobre as coisas do sertão, que um jumento é gangão, e galinha é quem faz fogó. Quem adula, neta é vó, e franga não tem postura, não bote a mão que se fura, que é cargo de vidro só. Cantador eu só respeito, se ele me respeitar, pra poder me acompanhar, fazendo o verso bem feito. Eu sei perturbar do jeito, de abelha, de sanharó, quando é dando um cocó, porque eu entendo em procura, não bote a mão que se fura, que é cargo de vidro só. Mostre com toda grandeza, fazendo-se meu poema, que a Santa Índia e a Sena, foi aqui de Fortaleza. João, Romão e Bartolês, são de outro clássico nó, escritos no outro pó, na nossa literatura, e não bote a mão que se fura, que é cargo de vidro só. Assim está respondido, conforme foi perguntado, este criado também é só. Vamos cantar no estilo, que eu criei antigamente. Eu quero cantar tranquilo, com a plateia excelente. Seja mais inteligente, cante coisa do passado. Pois eu vou falar do gado, e do sertão em seguida, e assim está respondido, conforme foi querentado. Mas fale aí da cidade, lugar onde você mora, aonde eu tenho amizade, sou feliz a toda hora. Mas você quer ir lá fora, pra morar no outro bocado. Só aqui tenho morado, e só aqui tenho vivido, assim está respondido, conforme foi perguntado. Quem é que lhe tira paz, durante a sua existência? É o mal que o tempo faz, levando à adolescência. E quem não tem consciência, diga o que tem aprontado. Só tem muito, tem gritado, pra ofender meu ouvido, assim está respondido, conforme foi perguntado. Dímido que tem saudade, do tempo que já passou. Lembra das festividades, que acabou-se todo o choro. E do velho seu avô, que lembra do seu passado, que me ensinou um bocado, e que eu não tiro do sentido. Assim está respondido, conforme foi perguntado. Onde você se criou, e no lugar que você mora. Me criei onde eu estou, e ainda estou morando agora. Me responda se namora, se é sorteio ou se é casado. Ainda não sou casado, mas já estou bem parecido. Assim está respondido, conforme foi perguntado. Um abraço para você poeta, uma figura maravilhosa. Carlos Saraiva de Baruari. Quem? Carlos Saraiva. Mandar o Saraiva também, meu parede velho, em São Paulo. Marcos Bandeira e Maria de Lourdes. Marcos Bandeira e Maria de Lourdes. Marcos, um abraço especial para a dona Lourdes e para o meu amigo Márcio, Marcos, que ele é arte-educador, e ela também é deficiente visual, e nem por isso lhe impede de escrever. Ele já apareceu em várias antologias, inclusive tem o seu trabalho fora do país. Te amo, simpatia e Naná Juncar. Um abraço. Geraldo Pereira. Geraldo Pereira. Geraldo Pereira, grande cantador. Irmão de Paulo, irmão de Horácio. Nonato Viana, Maragora. Nonato Viana. Nonato Viana, grande figura. Um abraço. Mandar um abraço também para Zé Pinto, para o meu amigo Antônio José, para Gonzaga da Viola, Regis Trindade, Gonzaga da Viola e sua esposa, Priscila. Também para o meu amigo Filipe Pereira, que vem acompanhar as nossas lives, e também a gente até fez um live um dia atrás. Quando nós chegamos em Portugal, que eu fui duas vezes comigo, eu estava até dizendo isso, eu já fui bem nove vezes, e já levei o Guilherme duas vezes. Eu, quando tinha idade de Guilherme, só conhecia o Cédio, no município de Lassim. Não disse mais nada. Esse camarada aqui, adeus comigo a Amsterdã, capital da Holanda, teve em Paris, capital da França, e teve em Lisboa. Ah, teve na Espanha também, é por aí. Bom, é bem, mas não tem aquela cidade também. É, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, uma coisa linda. Tem um caminho de Romaria, um dos jovens, vem de hoje, eu chamava Maca as Costas, como é o nome daquilo hoje? É mochila mesmo. Tem um caminho, tem um caminho de Santiago, tem um caminho de Santiago, é um caminho de Santiago. Muita gente que vem de léguas e léguas, de muitos países, que é de Europa, os países são todos muito perto, andando a pé para pagar para a casa. Coisa linda. Nós chegamos, inclusive, lá na hora da batida do sino, né? Eu queria lembrar de Portugal, que nós chegamos lá, segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo da canoa, não virá. Aí, o seu Antônio de Abreu Freire, vocês vão mudar esse coro, aqui ninguém fala muito de remo, nem canoa, não. Segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo da canoa, segura o remo da canoa, pra torreira, quem não canoa de canoa, não sabe o que é, mas vamos cantar mesmo o remo da canoa, que é bom, aqui que conhece mais, né? Segura o remo da canoa, meu amor, Segura o remo da canoa, não virá. Segura o remo, que vem, que o da proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, é bom. Vou começar desse estilo, de repente, da gente cantar, de repente, é coisa espetacular. Vou começar do nosso estilo, tranquilo, você entrou no estilo, e eu também quis entrar. Segura o remo da canoa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, essa cantiga foi quase uma brincadeira, que misturar com bateira, que eu não posso misturar. Não vou deixar de cantar bem diferente, nem perder o meu repente, pra ninguém me ignorar. Segura o remo, que o vento comanda a proa, quem nunca canta de canoa, não sabe o que é, mas... eu gostei muito agora, eu gostei muito agora, dessa mudança, pra novo, velho e criança, para quem quer escutar. a gente canta se livrando do tropeço, que um erro no começo, no meio, não dá pra errar. Segura o remo, que o vento comanda a proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... eu agradeço tendo toda a paciência, a nossa grande audiência, que povo espetacular, que nos ajuda, assistindo a poesia, e essa nossa cantoria, ficou bem mais exemplar. Segura o remo, que o vento comanda a proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... eu no passado, fui da roça, fui roceiro, fui até o sanfoneiro, e não aprendi a tocar. Eu era fraco, que ninguém me deu escola, e mudei pra viola, para poder escapar. Segura o remo, que o vento comanda a proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... eu agradeço, que tá além da fronteira, já no quadro, Carlos de Engazeira, figura espetacular, e Zé da Alegre, que é outra figura forte, que ele tá em Pentecostes, também a nos ajudar. Segura o remo, que o vento comanda a proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... o Zé da Alegre, você faz o que promete, é chefe da internet, manda pra todo lugar, eu vou mandar o direto, com prazer, ele tem que aprender, e você vai lhe ensinar, segura o remo, que o vento comanda a proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... eu agradeço, pois quem não fala mentira, esse é lá de Itatilha, pois eu já quis gagueiar, é Adaius, porém, o seu nome eu digo, que ele também é, amigo da cultura popular, quem não canta de canoa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... é Adaius, que mora no interior, que é o grande cantador, que devem, devem lá, é grande amigo, é da paz, odeio a guerra, eu cantei na sua terra, e não quero regressar, segura o remo, que o vento comanda a proa, quem não canta de canoa, não sabe o que é, mas... Ciel Alebiel, Ciel Alebiel, lá de Diadema, Diadema, São Paulo, Davi Antônio Martins, Davi Antônio Martins, isso, Reginaldo Vasconcelos, ah, meu amigo, era para eu ter falado, é o presidente da academia cearense, de literatura e jornalismo, a qual eu pertenço com muita honra, tem outro nosso amigo também, rapaz, que eu tenho que lembrar, que eu tenho colocado até o nome aqui, vai falar daí, vê se eu acho aqui, Francisco Costa, Francisco Costa, obrigado, Bufete, lá de São Paulo, Francisco Costa, Bufete, olha aí, lá de São Paulo, Domingos do Rio Grande do Norte, Seu Zé Duda, e Dona Maria, um abraço, viu, Valdés também, Doutor, Doutor Luiz Dutra, grande pueta, grande figura lá em Caicó, um abraço, Lourinha, como eu estou dizendo aqui, que a sua, Lourinha, minha prima, um abraço, Vicente Souza, São Paulo, Vicente Souza, São Paulo, quero mandar aqui um abraço, para o meu confrado, que é Paulo Chimenez, esquecendo, viu, tem muita gente dando os parabéns, e pedindo o morte, não é muita gente, Doutor Reginaldo Vasconcelos, que figura, estou com uma dívida aí, tenho andado pouco, mas agora a velha pode sair de casa, tem que ficar encaretado, né doutor, estou tranquilo, agradecer demais, é gente demais, comunicando, é porque a gente não pode, dar um recado tão, mas foi bom lembrar, viu doutor Reginaldo, quanta voz do senhor assistindo aqui, do nosso trabalho, mais alguma coisa? É, pedir desculpa que eles estão pedindo motes, é porque a gente, como eu já expliquei, a gente está transmitindo aqui, eu não estou tendo nem contato com o celular, nem Geraldo, e tem muita gente, tanto por cada canal, tem muita gente pedindo, a gente está sendo transmitido, por mais de quatro vias, então, não dá para a gente atender, todos os motes, e acaba ficando inviável, fica com a próxima live, tá bom? Eu pedindo aqui, Matuto, para o pé rachado, é sinal do clube, é rachado, sabe disso aí, vamos lá lá, nunca cantei nada, inclusive, isso é um novo gênero, que é de autoria, do poeta Jonas Bezerra, de Matuto, é, Sabiá não foi, Joás, Sabiá não foi não, a gente pode até cantar os dois, canto Matuto, o Matuto, o Berra rachado, e o Sabiá, e dizer que, na última quarta-feira, de junho, a gente está voltando, inclusive agora, eu vou atender o sujeito, vamos fazer de seis horas, porque a gente já mudou, de duas para quatro, e da próxima a gente vai fazer as seis, depois a gente diz como é, tá bom? Meu amigozinho, vamos lá, valeu Jonas, a cantora é que se estima, um abraço para eles, um abraço para eles, um abraço, pessoal, Eu sou Matuto, do Berra rachado, não tive tempo de estudar, para ser doutor, a minha escola, foi um roçado, e o Brasil come, no suor do agricultor, eu sou Matuto, criado, no pé da serra, criando o galo, que derra, e usando o chiqueira dor, ainda me lembro, da parte do meu passado, que deu a boia, no galo, no meu antigo setor, eu sou Matuto, do Berra rachado, não tive tempo de estudar, para ser doutor, a minha escola, foi um roçado, e o Brasil come, no suor do agricultor, Para cantar, eu tenho plena certeza, que aprendi com a natureza, e com o Deus, que é meu senhor, abandonei, a inchada, no sertão, no morante, a profissão, virei, para ser cantador, Eu sou Matuto, do Berra rachado, não tive tempo de estudar, para ser doutor, a minha escola, foi um roçado, e o Brasil come, no suor do agricultor, Eu sou Matuto, dessa área nordestina, a luz é de lamparina, o peão é de corredor, A minha casa, é de barro, revocado, e a parte, do meu passado, eu vou guardar, com amor, Eu sou Matuto, do Berra rachado, não tive tempo, de estudar, para ser doutor, a minha escola, foi um roçado, e o Brasil come, no suor do agricultor, Papai botava, quando eu era, bem novinho, para espantar, passarinho, na roça do interior, esse serviço, ainda leve, depois, deixava baixa, do arroz, na hora, do sol se for, Eu sou Matuto, do Berra rachado, não tive tempo, de estudar, para ser doutor, A minha escola, foi um roçado, do Brasil come, do suor do agricultor, Oh, sabe a do gata, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Oh, sabe a do gata, da laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Eu agradeço, quem ouve o nosso repete, nesse momento excelente, que eu acho espetacular, Oh, meu pessoal, teve agora, o mesmo meu povo, de alto preso, e tá perto de terminar, Oh, sabe a do gata, a laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Eu agradeço, a quem escutou lá fora, Mas acho que está na hora, da cantiga terminar, No meio de junho, que é o meio da fogueira, Só na última quarta-feira, essa turma vai voltar, Oh, sabe a do gata, da laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Eu agradeço, quem tá assistindo a gente, Oh, que plata, é excelente, tem o que homenagear, Oh, e me desculpe, nesse gaguejo do show, é que o celular, não vou em ti, liguei me atrapalhar, Oh, sabe a do gata, da laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Foi como eu disse, aqui na nossa peleira, qualquer cantado gagueja, quando pega improvisar, Quero dizer, seja que o luta certo, pois ele gagueja até, quando escuta o celular, Oh, sabe a do gata, da laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Eu agradeço, essa plateia, que é show, a quem já colaborou, muito obrigado, eu vou dar, eu agradeço, esse apoio da gente, também o povo excelente, que não vai colaborar, Oh, sabe a do gata, da laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, A cantoria, a maior identidade, da nossa sociedade, isso aqui posso afirmar, Quero afirmar, para o velho e para o novo, que a cultura do povo, é cultura popular, Oh, sabe a do gata, da laranjeira, que a pedra da baladeira, vem soando pelo ar, Oh, meu Deus, olha quem acha bom, tão bom cantar, sabe, isso é um dor realmente maravilhoso, de Deus, eu tenho certeza, mais alguma coisa aí, João Grande e Cleusa, do Rio Grande do Norte, João Grande e Cleusa, do Rio Grande do Norte, um abraço pessoal, Zé da Pé, também, o pessoal lá de Rafael Fernandes, Rafael Fernandes, o poeta do Luciano Fernandes, e também o pessoal de Rafael Fernandes, que inclusive, a gente cantou na festa, a última cantoria que nós fizemos, durante a pandemia, foi lá em Rafael Fernandes, para o senhor João Grande, eu não sei se é o mesmo, que está fazendo, o ETA muito bom, Claudarciano, Alexandria Rio Grande do Norte, Claudarciano, Alexandria Rio Grande do Norte, a terra de Antônio de França, José Vieira, João Pessoa, José Vieira, uma pessoa na paraíba, José Vieira, também, que é cantador, José Mário de Mossoró, José Mário de Mossoró, grande figura, grande amigo, Geise Luiz, aqui também presente, Cris, aqui, essa moça bonita, Diego nos ajudando, Dona Elenis, também, aqui, nos dando todo o suporte, Evaristo Albu Santo, Jair Focinheiro, em Olinda, eu queria, eu queria só contar um negócio aqui, esse meu parente, meu amigo, que está apoiando também, o nosso trabalho, que é José Wilton, você tem que contar um, amor na cantoria, você sabe que eu conto, conto história em cantoria, né? Cantou em José, me conta que tinha um parente, cantador, vai lá José, aí disse que ele gostava muito de namorar, e vinha, no ônibus, numa moça encostada a ele assim, aí ele disse, você mora onde? Você vem, Sérgio, de São Paulo, ele ficou dizendo, não é São Paulo, não é São Paulo, como que eu conhecia São Paulo, aí até que ela disse, se eu conhece São Paulo, você já morei lá, aí ela calou-se, ia para puxar mais assunto, disse, todo final de semana, eu ia tomar banho na praia de Ipiranga, ela disse, se Ipiranga, Ipiranga não tem praia não, ele disse, quando eu morava lá, tinha, o mar do Doutor de Campos, Rafael e Gervan Siqueira, Rafael e Gervan Siqueira, Rafael, Lúcia e a esposa, ele estava dando um abraço, aí a carne à alma, Carlos Simplício, Rafael Gadeira, vereador de Iguatú, Rafael Gadeira, vereador de Iguatú, Maria Lúcia Aquino, Maria Lúcia Aquino, olha pessoal, a gente quer agradecer, de coração, eu estou vendo aqui, pelo que está passando o celular, que muita gente está com a gente, mais recado vai chegar, é uma pena, hoje nós cantamos uma hora e muito, uma hora e 15, uma hora e 20 por aí, 5 e 20, 5 e 20, uma hora e 20, foi muito bom, eu fico super feliz, por ter essa amizade, essa credibilidade, sabe, isso é Deus, mais uma vez, nos ajudando, obrigado pelo carinho, pelo apoio, você que está contribuindo, fiz questão, até a conta viesse para você, depois se quiser, eu tenho uma coisinha para mim, e aí, mais eu não, não é, para o pedido, ah, do que é da Bahia, né, ah, é, antes disso, já que a gente já começou, as considerações finais, eu quero agradecer, principalmente, aos amigos, Jânio Carlos, que está disponibilizando o seu canal, Cultura do Pajéu, por ser transmitido aqui, a nossa live, infelizmente, houve alguns problemas, mas foi por causa da internet, isso aí, a gente não pode resolver em momento de live, é, dizer que essa live, depois, ela vai estar totalmente disponível, na internet, né, no próprio canal, Cultura do Pajéu, agradecer ao amigo, Zé da Légnas, que está transmitindo lá, do Pentecoste, a amiga Daís Cardoso, que também está transmitindo lá, de Itatira, a todo mundo que compartilhou, aqueles que compartilharam antes, os que colaboraram, enfim, a todo mundo que assistiu, e quem está assistindo aí, certo? o padre Itaço, lá da Arlava da Mangabeira, sua senhora, um abraço para vocês, o seu Genésio, o seu Genésio, Anália, o Dinhado, Anália, Anália, seu Benício Alanda, Anália, vamos dizer, Zé Rego de Selândia, Zé Rego de Selândia, Zé Rego de Natal, professor, gente finíssima também, quero mandar um abraço grande, a esse grande poeta, grande intelectual, da Academia Serença de Letras, o maior orador que a gente tem por aqui, que é o nosso amigo Varejo Leitão, que para mim é a honra, está sendo meu parceiro de livro, agora que a gente está começando a construir, aos cantadores que estão mandando material, a gente agradece muito, mais alguma coisa? Beto Liduína, Beto Liduína, Beto, Beto, ah, Beto aqui, eu quero mandar também, um abraço para a Beté da Diesel, o maior fã que eu tinha no Caipó, mas ficou rico, deixou de cantoria, um abraço, Beto Liduína, você sabe que eu não peço muito, vamos lá, pronto? Quem pediu o coqueiro da Bahia, para todo mundo, está terminando, está certo? Obrigado, Deus, obrigado a todo mundo, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora, vai lá, Guilherme, eu muito agradeço ao povo, que escutou a cantoria, escutando a poesia, o trabalho que a gente adora, porém, nós vamos embora, e agora, só no outro dia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora, quer ir mais eu, vamos, quero ir mais eu, eu agradeço meu parceiro e sua ideia, no lugar que tem plateia, o repentista demora, jogando verso para fora, para que de repente aprecia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora, quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora, quer ir mais eu, vamos, A cantoria foi feita com muita satisfação Tocamos nosso baiano, soltamos nossa sonora Mas nós vamos ir embora, tá chegando a noite fria Coqueiro da Bahia, quero ver também agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora E esse vírus matou a festa junina Caruaru e Campina não vão ser como era outrora Quem gosta de festa chora com saudade da folia Coqueiro da Bahia, quero ver também agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Nesse meu verso final, agradeço novamente essa platécia Entre o povo que a gente adora Hoje a gente comemora mais um show de cantoria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Meu abraço pra meus filhos, pra meu neto e minhas netas O mais feliz dos poetas tá com a família agora Também a minha senhora que aqui nos faz companhia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Falou da sua senhora que do amor é madrinha E eu quero falar da minha, tá na casa onde ela mora Que eu cantava desde outra hora E eu acho que ela dormia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Minhas irmãs e meus irmãos lá em São Paulo Eu sou embalaçado, que foi pregado outra hora E da falta germe e dobra que eu coloco na poesia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quero ir, mas eu mora Eu também mando um abraço aqui da beira da praia Pra nossa socorro, uma pessoa que a gente adora Ela canto e explora e é fã de poesia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Fazendo a comparação, é que germe entre mim É o começo do fim, um dia hoje, outro de outra hora O crepúsculo e a aurora, o começo, o fim do dia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Quero ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu mora Meu presidente Vasconcelos, Reginaldo Vasconcelos Quando eu tiver outro evento daquilo, né A gente vai rar pra agenda pra fazer uma apresentação De cantoria pra elite, pra os nossos confrados Da academia cearense de literatura e jornalismo Como eu disse, eu tenho a honra de pertencer Obrigado meu Deus, obrigado quem esteve com a gente Estaremos voltando, conforme programamos E com a benção de Deus, na última quarta-feira Essa sim vai ser a partir das 6 horas Mais uma pessoa me ligou, dizendo assim Poeta, deixa pra começar mais tarde Porque tem muita gente que trabalha E nesse horário não está em casa, né E vamos esperar que nesse tempo também Com a benção de Deus, essa tal de Covid Covid, quem diabo convidou o Covid? Né Pois é, é 19 Se fosse 20, já teria matado mais gente Obrigado, um abraço grande, um cheiro de preparação E até a próxima, se Deus quiser É, tem... Pronto Tem o que? Não, é que eu estava procurando se tinha mais Mas agora é encerrado Obrigado a cada um de vocês E um abraço, até a próxima Valeu Cinco e meio Cinco e meio Olha, está bem maior do que quem fez E muito agradável também Isso aqui tem Pode já ter aí Pode já ter um mil Tem Pode já ter um mil Eu estou me ligado Muito legal Tchau